Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia, de Educação Física, vocês já me conhecem, e a nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o mesmo assunto, jogos e brincadeiras. Vamos relembrar o que significa jogos e brincadeiras? Jogos e brincadeiras são fontes de felicidade e prazer que se fundamentam no exercício da liberdade e, por isso, representam a conquista de quem pode sonhar, sentir, decidir, arquitetar, aventurar e agir com energia para superar os desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e os objetos. Lembraram? É isso aí, é fonte de alegria, de prazer e a gente tem toda a liberdade para criar jogos e brincadeiras, adaptar novas regras e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos precisar de tesoura, pincel ou canetinha, régua, folhas de papel A4 ou de caderno, uma cartolina, duas tampinhas de garrafa pet de cores diferentes, uma moeda e fita adesiva. Se você não tiver cartolina, não tem problema, a gente pode utilizar folha de caderno mesmo ou papel A4, tá bom? Então, iniciando, hora do nosso conhecimento. Primeiro, falando sobre o objetivo geral da nossa aula, que é conhecer e vivenciar jogos de tabuleiro, planejar e utilizar estratégias para resolver desafios dos jogos e brincadeiras, criar atividades adaptadas. As nossas habilidades, nós vamos continuar aí com experimentar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, mobilizando vivências e conhecimentos em prol de soluções solidárias e criativas. Colaborar também na proposição de alternativas para a prática de brincadeiras e jogos em diversos tempos e espaços, garantindo a inclusão e a participação de todos. Vamos lá! Jogos de tabuleiro. Nós já sabemos que jogos de tabuleiro são jogos para um ou mais jogadores. Jogado com tabuleiro de chamex, madeira, papel ou até mesmo pano. Nós já aprendemos sobre isso nas aulas anteriores, lembram? Sabemos também que os jogos de brincadeiras, aliás, os jogos de tabuleiro, podem requerer apenas sorte ou conhecimento, estratégia ou memória, gente. E que geralmente eles são feitos para um, para dois, aliás, ou mais jogadores. Já ouviram falar do jogo do caminho? O próprio nome já diz, né, gente? Consiste em andar ou iniciar o caminho de um ponto inicial com o objetivo de chegar ao ponto final. E, claro, fazendo o percurso do caminho determinado ou demarcado. Então, nós já entendemos que o jogo do caminho, você vai seguir o caminho que foi marcado ali até chegar ao final. Então, o objetivo é esse. Quem chegar primeiro, vence o jogo. Aí, para vocês verem na imagem, é um jogo de tabuleiro feito como se fosse um caminho na galáxia. Você está vendo? Olha lá. Jogo do espaço geral. Então, você pode usar aí o tema que você quiser também. Para você criar o seu jogo, fazer o caminho do jeito que você quiser também. Então, aí o jogo de tabuleiro. Agora, vamos criar nosso jogo do caminho, né? Usando o quê? A nossa criatividade e, claro, os nossos materiais que são de fácil acesso, que a gente pode estar utilizando para criar nosso tabuleiro aqui. Então, vamos lá. Relembrando aí os materiais, tesoura, pincel, canetinha, régua, folhas de papel A4 ou de caderno, uma cartolina. Lembrando que, se você não tiver, pode utilizar folha de caderno também. Tampinhas de garrafa pet, duas, cada uma de cor diferente. E uma moeda, fita adesiva. Se você tiver um lápis também, seria melhor para a gente fazer a marcação de lápis e depois a gente passar o pincel ou a canetinha para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Nosso primeiro passo aqui. Eu peguei a cartolina e dividi em duas. Porque uma é muito grande, mas se você quiser fazer maior, não tem problema. Então, meia para mim, a metade da cartolina seria o suficiente. Então, eu dividi em duas, vou utilizar aqui. Eu vou usar o lápis para fazer o meu caminho aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer um quadrado de uma ponta. Vocês podem fazer uma bola também. Usa a criatividade. Eu vou fazer um quadrado. Vou passar o pincel aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha só. Fiz o meu quadrado e deixei duas pontas aqui abertas. Porque ali vai ser um ponto de início e a outra vai ser o ponto final do jogo. Então, eu vou agora fazer o meu caminho. Vou fazer com o pincel. Vocês conseguem visualizar. Essa foi a forma que eu escolhi. Vou fazer novamente a mesma forma na parte de dentro aqui. Para a gente conseguir fazer cada etapa do caminho. Vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou dividir esse caminho em cada parte. Eu escolhi fazer até o número 20. Mas aí, depende da quantidade que você quiser. Pode fazer mais ou pode fazer menos. Não tem problema. Então, eu vou dividir aqui e vou mostrar para vocês. Então, eu vou dividir aqui e vou mostrar para vocês. Então, eu vou dividir aqui e vou mostrar para vocês. Prontinho. 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 Aliás, 20 divisões. Então, eu vou enumerar cada uma delas. Depois, a gente vai finalizar com outra etapa aqui do meu tabuleiro. Prontinho. Tchau. Tchau. Olha que legal. Eu numerei todas de 1 a 20 e coloquei aqui, ó. Deixa eu segurar. O início, próximo ao número 1, e o fim. Próximo ao número 20. Então, nós já sabemos aqui onde começar e onde finalizar. Agora, nosso tabuleiro pronto. Nós vamos ter as etapas do nosso caminho. E como vai ser feita essas etapas? Vocês vão utilizar a folha e dividi-la, cortando quadradinhos deste tamanho. E em cada quadradinho, você vai escrever alguma atividade, algo ou alguma regra do jogo. Para no momento que a gente for iniciar, cada casinha vai ter uma etapa. Então, cada jogador tem que completar essa etapa até chegar ao final. Então, você vai fazer... Se você escolher, por exemplo, 20 casas como eu fiz, é bom você fazer mais de 20 cartinhas. Sempre faça mais de 20 cartinhas. Aliás, mais cartinhas do que o número de casinhas que você fez aqui no caminho. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui as minhas. Tem várias etapas que vocês vão conhecer ao decorrer do jogo, né? E como eu disse para vocês, a Carol vai estar aqui comigo também, sendo a minha adversária. Na última aula, ela venceu. Vou tentar recuperar aqui, né, gente? Vou fazer o possível. Ela vai estar aqui com a gente. Aí já eu vou chamá-la. Então, vamos lá. Já fizemos aqui a nossa cartinha. O terceiro passo simples é as tampinhas que nós vamos utilizar, cada uma representando o jogador. Como vai ser para a gente saber quem vai jogar, quem não vai? A gente vai usar a moeda. Eu vou escrever aqui a moeda. Eu tenho que colocar o número 1 de um lado e o número 2 de outro. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Utilizando o papel de caderno ou A4, vou fazer aqui o número 1 e o número 2. Nós vamos recortar e, em seguida, pregar na moeda com a fita adesiva. Achar a pontinha da fita adesiva. Consegui! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olhem só. Está bem pequenininho. Número 1 de um lado, número 2 do outro lado. Preguei com a fita adesiva. E agora, gente, é a parte mais gostosa, né? Que é iniciar a nossa disputa aqui. Lembrando que o tabuleiro, você pode fazer da forma que você achar melhor. Esse eu fiz assim, mas eu já tinha deixado um... quase pronto, né? Que falta numeração, eu fiz de uma outra forma. Aí, é só enumerar para iniciar. Aí, você usa a criatividade de vocês para fazer o formato que vocês escolherem. Então, vamos lá. Vou convidar a Carol. Chega mais Carol novamente aqui com a gente. Seja bem-vinda. A Carol vai ser a minha adversária de novo. Então, vamos iniciar o nosso jogo. Então, Carol, o objetivo é iniciar o caminho até o final. Quem conseguir chegar primeiro, vence. Vamos pegar as cartinhas. As tarefas estão aqui. Estão bem embaralhadas. Coloca virada para ninguém ver. Tampinha de uma cor, tampinha de outra. Então, Carol, você é a jogadora número um e eu a número dois. Vamos ver quem vai iniciar aqui o jogo. Número que sair aqui é o número do jogador que vai andar nas casinhas, tá bom? Número dois, eu vou iniciar. Primeira casa. Carefa. Imitar um canguru. Então, vou imitar um canguru. Valeu, pessoal? Valeu. Agora, eu vou jogar novamente. Se sair o número um, vez dela andar. Ou dois e eu novamente. Saiu dois novamente, tá bom? Mais uma casa e eu continuo com a moeda. Vou tirar a carta. Pular de um pé só, seis vezes. Carol vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Valeu. Jogando. Dois de novo. Continuo com a moeda. Andei a terceira casa. Olha só. Volte três casas. Então, vou ter que voltar. Uma, duas, três. Voltei para o início. Dois. Andei. Avance uma casa. Mais uma. Volte ao início. Voltei. Eu vou jogar até sair o número um, que é a vez dela. Segura. Vamos ver o que caiu aí. Número um. Realmente, dá para ver aqui. Olhei. Número um. Vez da Carol. Agora a moeda já fica com ela. Mandou uma casa, pegou uma carta. Seis polissocos alternados. Polissoco alternado é o mesmo movimento do polichinelo, com as pernas abrindo e fechando. E os braços, você vai alternando o soco. Pode começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cumpriu. Ela continua com a moeda. Um novamente. Ela anda mais uma casa. Avance três casas. Foi bem. Um, dois, três. Um. Dois. Número dois. Agora a moeda já passa para a jogadora dois. Eu vou tirar aqui. Avance duas casas. Uma, duas. Pessoal, aqui, essa é a forma que você vai jogar com o seu oponente. Nós não vamos finalizar aqui todo o jogo, senão vai demorar muito tempo aí que esse jogo é bem extenso. Pode ser que demore, pode ser que não. Mas, vocês já conseguiram entender a forma que joga. Jogou a moeda, sai o número do jogador, ele vai pulando a casa, pegando a carta, executando a tarefa, e continua jogando a moeda até sair o número do próximo jogador. E, assim, o próximo jogador faz a mesma coisa. Quem conseguir chegar até o fim, como está aqui, início e fim. Fez todo o percurso, todas as tarefas, quem chegar primeiro, vence o nosso jogo do caminho aqui de tabuleiro. A gente não vai finalizar, mas depois a gente vai ter outra oportunidade, né, Carol? Então, pessoal, a ideia é mostrar para vocês como funciona. Não deixem de fazer em casa. É muito divertido. E, além disso, através das cartinhas das tarefas, você vai exercitar seu corpo também, você vai sorrir, você vai se divertir. Então, espero que tenham gostado. Convide todo mundo aí para brincar com vocês. Não fique de fora. Ficou uma dúvida? Precisa assistir a aula novamente? Tranquilo. É só acessar a nossa plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e, claro, se inscreva, né, no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Nós vamos ficando por aqui hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima semana. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Por ter participado com a gente. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.